E aí gurizada, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos solar o assalto do anoitecer dessa semana. Essa semana o assalto é precipício da convocação, onde temos que derrotar Fogoth. Lembrando que esse vídeo vai ser mais gameplay comentado do que um guia propriamente dito. Mas ao longo do caminho vou dando umas dicas e etc. Se vocês quiserem um guia mais completo, mais rápido, com as partes mais importantes que tem que fazer pra solar de boa esse assalto. Vou deixar um link na descrição de um guia que eu fiz sobre esse anoitecer. Então bora dar uma olhada nos modificadores. Aqui temos o épico, inimigos blindados, altamente agressivos aparecem em grande número. Anoitecer é claro, se tu morrer volta pra órbita e já era. Queimadura de arco, aumenta muito o dano de arco de qualquer fonte. Seja do guardião ou dos inimigos. E interruptor, vassals da treva causam muito mais dano corpo a corpo. O que provavelmente faz com que tu morra pra um golpe só. Um golpe, pra apenas um golpe físico dos inimigos. E zangado, vassals da treva não recuam mesmo depois de dano considerável. Então os caras fazem a frente, não fogem. Seria jogante caçador, com pistoleiro na maior parte do tempo. E depois eu vou trocar pro dançarino lacerante pra passar invisível e correndo por algumas partes. E aqui é claro, como eu falei num dos últimos vídeos. Estarei mostrando melhor, talvez no meio do caminho a mude pra presa de Ir Yuch. É uma ótima arma com dano de arco, um fuzil de batedor. Que tu dropa no crotinha, no difícil. Vou jogar com essa sniper aqui, Ptahf. Mas sniper de arco, bacana. E a senhor do trovão. Que é, na minha opinião, a melhor metralhadora pesada exótica do jogo. Então bora lá. Chegando aqui no assalto, nesse primeiro momento ainda não tem treva. Então tu não volta pra óbita caso tu morra. Aqui é mais tranquilo. Matando alguns cravinhos ali. Um cavaleiro aqui na porta, sai fora. Olha aí. Só pra vocês verem. Poder do... Como é que é o nome do negócio? Deixa eu ver aqui. Como é que é? Interruptor, né? É, interruptor. Podia ver com interruptor. O cara morre com um ataque só. Um ataque físico só. Mas eu não quis morrer ele não. Morri de vacilo. Espero que isso não aconteça no meio do jogo. E a primeira feiticeira. Chato aqui que essas feiticeiras... Elas tem dano de arco também. Consegue te matar muito rápido. Junto com alguns cavaleiros, eles também tem dano de arco. Nossa, é meio difícil derrubar esse escudo ali com... Escudo dela de fogo. De solar, né? Olha aí. Quase que me voou. Faz o seguinte, eu acho que eu vou trocar aqui... Pegar uma quebra-gel pra derrubar o escudo dela. Vamos ver. Por sorte, eu tenho uma outra... Mitralhadora com dano de arco aqui. Então eu não vou ficar tão mal assim. Vou tentar quebra-gel só pra quebrar o escudinho dela. Para quieta aí, tia. Não tem esse cavaleiro chato agora ainda. Ó, pegou em alguém. Tá pegando fogo, tá pegando fogo! Deixa a cabeça aí, cavaleiro. Foi-se. Olha aí. Com um tiro, metade da vida quase. Não dá pra... Tem que ter cautela aqui com essas bruxinhas. Bruxa não, feiticeiro, né? Mas pra mim... Quase sempre chamam de bruxa esse bicho. Olha aí. Essa parte tu até tem como passar correndo ela, mas... Depois dessa tem uma parte que tem umas ondas que tem que passar. Ondas de inimigo. Na terceira onda vem um número... Sei lá, umas seis ou cinco feiticeiras. Então eu dou uma recuada pra perto dessa parte aqui. Então é bom... Deixar a feiticeira morta já. E esse pessoal aqui também é pra não te incomodar depois. Enquanto for dar essa... Recuada estratégica. Eu já pego o escudo de novo. Eu já dou um tiro com a hora alto, mas não deu. Morre tu também, hein, campeão. Vamos, feiticeiro. Não tem todo tempo aqui, não. Vamos tirar o escudo do caralho mesmo aqui. Olha aí. Nossa, foi rápido. Hoje eu completei dois contratos. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Então bora lá aqui. Vamos ativar a porta. E dar a sequência da fase. Rapidinho aqui. Abra o portal então, fantasma. Bora lá. Na primeira onda aqui vem alguns... Escravos, se não me engano. E... Cavaleiros. Que dão um tiro de arco também. Então tem que ficar esperto. Tomar cuidado porque os escravos não vêm apenas aqui dessa... Eles vêm também daqui, ó. Então tem que ficar esperto. Vou olhar pros lados. Ficar olhando pra um lado só é bem capaz de eles te matarem. Aqui um monte de escravo explosivo. Aqui provavelmente já vão vir os cavaleiros. Acho que não são todos que tem o ataque. Nossa, acho que são quase todos. Dá uma recuadinha. Olha aí. Tiro pegando, tiro pegando. Recuada esperta. Vê que dá pra fazer. Provavelmente com dois tiros deles. Mate o cara. Tanto que ficar esperto. Caiu o escudinho. Ó. Se é bala passar eu morro. Acho que não é tão simples assim de solar. Opa, opa, opa. Tem que matar esse cara rápido. Acho que eu devia ter ficado com a sniper... De arco ao invés de... Tem que ter pego uma bazuca de... Solar. Pra derrubar o escudo da bruxa. Feiticeira. Seja lá o que for. Porque provavelmente com a sniper eu consigo derrubar o cavaleiro... Com um tiro só. Deixa eu ver aqui. A ver se vai dar certo. Deixa eu pegar uma horn aqui. Deixa eu pegar a pesada aqui então. Carregando agora a Hordezinha. Nossa, muito feliz que eu não acertei a cabeça. Cadê? Ah, cavara. Fica frio aí que fica frio aí. Ficou com medo de morrer pra esses bichos. Não, morreu com um tiro na cabeça. Se você quer morrer. Não. Nossa, quase. Ah, vou ativar o ídolo de ser aqui. Muito importante pra ganhar um dinheiro. Estou precisando de alguns lumens. Aqui tem 15. Vamos lá. Vamos matar rápido então esses... Como é que se chama aqui? Ah, o Quartus. Porque... Eles não tem dano de arco então é mais seguro tu... Um caralho de frente. O que não quer dizer que eles não conseguem te matar. Como vocês viram aqui... Opa, 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 opa. Feiticeiros. Feiticeiros da comeia. Tirizinho de Gavahorn será que mata? Matou. Pelo menos aqui... Não tinha escudo amarelo. Saber se tinha meia Gavahorn. Nossa, se o... Como é que se chama? O modificador fosse... Queimadura solar. Vai só chamar nos Gavahorn. Perigoso isso. O arco da feiticeira. Opa. Calma aí amiguinha. Esses Cavaleiros tem ataque físico? Na boa ideia deixa eles chegarem perto não. Porque provavelmente... Uma espadada dessa já era. Entrou lá na frente. Veio se eu pego ele aqui com a Sniper. Um tirinho só. Esse vai com tiro. Dar uma recuada. Porque eu não sei. Que tipo de cavaleiro é esse que está vindo aqui? Se for com espada é mais de boa. Mas se for... De pipoco aí a coisa muda de figura. É de espada. Falou, brother. Como vocês puderem... Podem ver essa Sniper aqui também tem um Firefly. Igual ao Aralto então. Com... Uma baixa... De precisão... O inimigo explode. Essa é uma Sniper que eu ganhei para o Engram. Engrama... Na época aqui ainda não tinha... Do DLC. Olha, brother está querendo entrar. Acho que não é só para garantir. Depois eu faço com... Outro personagem. Com eles. Que eu queria salvar. Hum... Tem uma parte que vem umas... Um bom número de feiticeiros aqui. Então por isso que eu não estou... Correndo assim. Com medo que elas apareçam. Olha, tem um escravo atrás de mim. Esse brotherzinho que explode aí. Não sei se mata com uma explosão só. Mas não dá para... Subestimar não. Aparece aí feiticeiro. Feiticeiro não. Cavaleiro. Não tirou um pouco de dano. Ah, não tinha jogado horror nesse filho da mãe mesmo. Está aqui em cima. Estou com medo de enfiar a cara aqui e morrer. Ah, não. Esse não é cavaleiro não. É... O escravo. Mais escravos. Falou escravo. Ah, caramba. Os cavaleiros aqui estão me incomodando. Um ataque cavaleiro de dano físico. Feiticeira. Novas feiticeiras atrás de mim. Ai, ai, corre, 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 corre. Acho que é só a hora que vem um monte de feiticeira. Vai ficar bem de boa aqui atrás. Olha lá. Vai chover. Vai chover disparos de arco agora. Olha ali. Comeu a pedra. Agora elas damos uma recuada. Acho que tem quatro ou cinco, se não me engano. A primeira que aparecer eu vou chamar na Galhorn. Não lembro se todas tem ou... É, se tem escudo amarelo. Não sei se todas tem. Cadê o resto? Tem três aqui. Tô com medo de dar dois tiros atrás do outro e acabar levando algum no meio do caminho. Foi... Morreu alguma? Não, não morreu nenhuma ainda. Pixe, é resistente. Claro que tu não precisa de uma Galhorn pra só esquir, né? No guia que eu fiz eu não tinha Galhorn ainda naquela época, então... Não é um item necessário, mas... Estamos usando aí pra comodidade. Opa, 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 opa. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, pensei que agora ia morrer. Acho que foram as duas, né? Vai, tem que ficar esperto, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui de canto de olho. Feiticeirinha, feiticeirinha. Você está por aí, feiticeirinha. Passando essa parte aqui dá pra correr nas outras próximas. Não tem uma feiticeirinha não. Feiticeiro sagrado, corre dela! Vamos dar uma recolhadinha aqui. Fogo, feiticeira! Tem que matar ainda os cavaleiros, eu acho. Pra conseguir passar. Meio de levar um disparo de arco aqui, no meio da fuça. Ah, tem uns... Se o brother não veio me enfrentar... Que que eu falei agora aí? Esse é o cavaleiro de espada. Não, cara, o outro. Que outro aparece aqui? Estou muito cauteloso. Muito cauteloso. Um alcoórito... Opa, opa, opa. Morreu, então vamos embora, né? Consegui. O portal está abrindo. Agora eu vou botar aqui a invisibilidade do Pinot. Trocar rapidamente para... O... Como é que se chama? Hum... Esqueci o nome. Dancer Inocerente. Acho que eu não preciso disso. Vamos deixar aí, caso eu precise recuperar o especial. Tá ficando invisível. Tá ficando invisível. Pegar essa pesada que tinha aqui no meio do caminho. Acho que eu já peguei, né? Já peguei. Então falou aí, cavaleiro. Aí, dei de cara o negócio. Mas dá pra ser de boa. Visibilidade vai durar o bastante. Acho que eu já vou equipar aqui a Senhora do Trovão. Antes de entrar nessa parte, que aqui temos que ir. É... Tá. Acho que vim num cara aqui. Nessa parte tem um ogro, um cavaleiro e alguns escravos. O que vamos fazer é passar correndo por todos. Espero que eu não acabe bem no meio do... Inclusive, tu não necessariamente precisa estar... Visível pra passar por aqui. Tu pode passar correndo mesmo. Na coragem. Mas é claro que o risco de tu morrer é muito maior. O chefe aí tá gritando. Malquete. Nessa parte aqui também podemos passar correndo. Equipar aqui a Senhora do Trovão rapidinho. Quebrar isso aqui. Essa porcaria. Bom. Depois quebra aqui que é outro. Nessa parte aqui tem uma... Alguns alcoóritos. Escravos. E tem uma feiticeira bem aqui. Vamos tentar ignorar todos eles. Passando por baixo aqui. Não é bom arriscar. Ali vai vir uma nave... Que ela tem disparo de arco. Se fosse... Anoitecer com dano de arco... Essa nave podia te matar com um tiro só. Então tinha que ficar esperto. Agora aqui temos o fogo. Desculpa. Acho que o bom aqui é trocar pro batedor. Mas... Vamos abrir só ali. Dar um olho aqui pro chute. Aqui tem uns caras que eles tem... Não lembro exatamente se eles tem disparo de arco. Mas... Vamos fazer de qualquer forma uma luta aqui de dentro. Olha aqui, brother tem disparo de arco. Já começou... Atirar aqui pra dentro. Só vamos liberar ele aqui. Aí, show de bola. Essa luta... Inclusive, eu podia ter um jeito dela toda aqui de dentro. Bem de boa. Sem stress. E sem também tu chamar o evador. Que parece um evador aqui em cima, ó. Quando... Ficar muito tempo aqui nessa parte. Aqui, brother, também tem disparo de arco. Só tem que deixar o fogo off no lugar exato ali. Ó, o evador já apareceu. Assim que o evador aparece... Surge um mob bem na frente da porta aqui. Que vai desaparecer assim que ele sumir, então... Não precisa matar o evador nem nada do tipo. É só esperar... Nem o mob. Só esperar desaparecer. Hum... Deixa eu ver se consigo já pegar pesada aqui pra... Deixar mais rápido a coisa. Aqui, poquinho senhor trovão. Dá uma recarregada show. E meter bala. O dano do fogo off é um dano de... Olha aqui, tem uns bichos aqui. É um dano... De... Então dá pra gente... Peitar ele um pouco. Não pode ficar muito aqui na frente também, senão os bichos vão te matar. Mas consegue dar uns tiros nele aqui. De boa. Quer dizer, nem tanto, né? O evador já tá aqui e vai matar. Quase. Fiquei no farelo de vida. Não sei se consigo pegar ele daqui, de um jeitinho esperto. Pode ser que demore um pouco. Daqui a pouco eu parei de tirar esse som, eu acho. Acho que pode demorar um pouco, mas é o jeito mais seguro de tu fazer esse assalto. É claro que tu pode até lá fora. Tem um jeito, inclusive, que se tu não matar determinado bicho, não fica aparecendo mob constantemente. Deixa a coisa um pouquinho mais simples. Mas o mesmo jeito é mais perigoso. Aqui se tu não passar dessa linha... O evador não aparece. Então é mais de boa. Aqui provavelmente eu vou... Fazer o vídeo... Ir pra frente rápido. Porque a única coisa que eu vou fazer é ficar atirando aqui nesse ponto. Vou fazer algo bem ousado aqui. Provavelmente eu morro por isso. Mas vamos aqui tentar pra deixar o vídeo um pouco mais... Deixar o vídeo um pouco mais emocionante. Uma ideia é vir aqui... E jogar uma lâmina de arco nos pés desse safado. Ah, deu certo. Nossa, se eu morrer esse aqui fica muito feio. Vamos ver que eu vou ganhar de loot. Matamos ele. Abominação foi destruída. Ah, morreu, safado. Olha, quase evolui a nova monarquia de novo. Vamos ver que eu vou ganhar. Vamos ver, vamos ver. Fuzil automático com impacto menos um. Bom. Vamos dar uma olhada melhor nesse fuzil. No vídeo semanal onde eu mostro o meu loot do ano de terceiro. Nossa, demorei 20 minutos. Mais tempo do que eu imaginava. Lembrando que eu tenho um guia de como usar esse salto com qualquer classe. E vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Então é isso, gurizada. Se tu gostou do vídeo deixa aquele gostei esperto. Inscreva-se no canal para mais Destiny. Obrigado por ter assistido. E até a próxima guardiões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.